Caralho, o Berg arregou, hein, mano Se fosse o chaveirinho Matava todo mundo, hein, cara Caralho, ele é muito bom Caralho, acho que ele matou todo mundo Challenge é hoje? Não, só amanhã É, foi quase o jogo, velho Quase que a gente ganha Só faltou isso aqui, ó, pra gente ganhar o jogo